Fala aí gente mais um vídeo aqui no canal Endoraptor Studios e finalmente pessoal o vídeo que vocês aguardaram tanto sempre quando é final de ano eu faço vídeo mostrando a minha coleção de dinossauros deve estar se perguntando Alan por que você tá lançando esse vídeo no começo de dezembro porque vocês sabem sempre quando eu trago a minha coleção final de ano é tipo bem no final mesmo tipo lá para o dia 20 dia 30 quase perto de janeiro porque eu quero antecipar esse vídeo da minha coleção pessoal porque vocês estavam querendo demais estavam pedindo muito para mim e também porque eu tô antecipando por conta que vai ter muitos mais vídeos especiais tipo vai ter vídeo do meu aniversário um especial de aniversário vai ter especial de Natal vai ter uma retrospectiva então essa aqui é a minha coleção definitiva de 2024 e eu quero antecipar esse vídeo para mostrar para vocês a minha coleção já que vocês estão querendo tanto esse vídeo e também para organizar mais o canal que vai ter muito mais vídeos especiais depois desse aqui que eu tinha postado lá na aba comunidade inclusive então por isso que eu tô postando vida minha coleção no começo de dezembro né para vocês não acharem estranho porque normalmente como já disse eu sempre posso lá por dia 20 lá por dia 31 e enfim gente vamos deixar de enrolação espero que vocês tenham entendido e é isso aí primeiramente pessoal eu quero mostrar as aquisições eu vou dar uma resumida bem bem resumida aqui para o vídeo não ficar louco que você já sabe tem muitos dinossauros e também eu vou mostrar o que você já conhece e as novas aquisições que vou mostrar agora inclusive pessoal eu tenho algo para declarar eu acho que esse ano não é só eu que acho isso acho que vocês também a concorda comigo esse ano foi o ano mais lendário da minha coleção em todos os aspectos cara raridade sonhos de consumos dinossauros especiais pelo esse ano aqui foi um ano mais lendário mesmo pessoal é ficou ele no começo do ano ele ficou empatado com 2022 porque 2022 eu tinha conseguido essa camarada aqui mas com a decorrer desse ano uma novas aquisições e esse ano aqui foi o disparado mais especial da minha coleção graças a deus pessoal então eu vou mostrar que os fatos pessoal vou dar uma resumida bem legal aqui nas aquisições desse ano para o vídeo não ficar mais de 40 minutos o ano começou com simplesmente o chefe bochecha aqui está ele começou com o pé direito quem diria começar o ano com uma aquisição dessa é logo tirar nossa hora rex você já sabe que eu que eu nem gosto tanto do chefe nele nem é meu dinossauro predileto mas essa aqui foi a primeira aquisição de 2024 um dos melhores chefe da matéu pessoal sem um fato muito bonita situação preta dele é maravilhoso pessoal e o segundo foi o conca que também é muito especial porque foi o primeiro dinossauro que foi o remode muitas pessoas me perguntam a você vai com isso na remode cara que eu quero pro meu preço tanto que esse com que muitas pessoas pegou na promoção pessoal inclusive eu fui uma dessas pessoas esse com que eu tava simplesmente 80 90 reais então muitas pessoas conseguiu esse conca na promoção e eu fui uma delas e pessoal pelo amor de Deus não tem como comparar a linha remode é outro planeta não tem como comparar mesmo é sensacional e o outro que foi um dinossauro muito especial também que foi o meu primeiro alossauro tava na na hora na hora mesmo de eu ter um alossauro na coleção e esse aqui foi o primeiro o único representante que eu tenho de um alossauro da matel em específico da linha matel aí está ele um alossauro bem diferentão é verdinho e é uma das minhas linhas prediletas que é a de no escape muito bonito mesmo esse alossauro e o outro foi o da imaginex que cara eu não tô com ele aqui agora ele tá em outro quarto mas foi o meu primeiro dino da imaginex engraçado que eu tinha comentado né de imaginex em uns vídeos atrás e meu primeiro dino da imaginex foi logo meu xodó meu t-rex é inacreditável e depois teve um especial de 15 mil inscritos detalhe eu vou falar isso na retrospectiva pessoal como o canal cresceu esse ano é brincadeira graças a vocês já vou agradecer muito obrigado e eu vou comentar disso mais na retrospectiva que vocês vão ver na retrospectiva tipo lá para o dia 30 por aí eu posto e é isso e nesse especial eu tinha conseguido o o veículo de 30 anos de rasque parque que é esse jipe maravilhoso aqui lindo demais perfeito junto com o escutossauro e aqui está ele ainda também escutossauro rapaz e também eu tinha conseguido o ictio veneto aqui está ele um dinossauro bem diferentão um dos poucos dinossauro acho que é o dinossauro que nunca vai ter uma repintura da matéu tipo nunca mesmo acho que a mesma coisa que o mega rápido nunca vai ter uma repintura dinossauro bem diferenciado que vendeu até que pouco e o edmontou sal que foi o meu primeiro básico herbívoro que é muito bonito também eu estava precisando também de um um herbívoro na coleção e diferente entendeu não seja um ceratopsídeo que eu tenho bastante ceratopsídeos e enfim esse aí foram os dinossos do especial de 15 mil e depois eu tinha conseguido esse set maravilhoso que aqui está aí deixa eu procurar procurar aqui muita coisa aqui está ele com a trouxe rápido que é uma trouxe rápido bem diferentão também muito bonito humano não tá aqui ele tá separado porque eu deixo separados abriu os humanos com dinossauro um dos principais motivos versão brinquedo é óbvio nos principais motivos uma trouxe rápido bem legal que é um set que eu fiquei muito feliz de ter conseguido e esse aqui pessoal simplesmente a segunda melhor aquisição do ano só perde por o primeiro que você já sabe em qualquer que é simplesmente a maravilhosa redx pessoal pensa em um bicho lindo pessoalmente na câmera ele é bonito óbvio já é bem nítido mas pessoalmente é mais bonito ainda principalmente o material que a maté usou que é de borracha pessoal e gente é um bicho muito bonito você já pode ver de borracha e foi a segunda melhor aquisição do ano cara simplesmente o t-rex tipo do do livro de jurassic park só isso né o redx um dos dinossauros mais famosos da franquia e foi a segunda melhor do ano pessoal pessoal que bicho bonito e eu fiquei sem palavras quando eu adquiri ele eu nunca imaginei que eu ia ter esse bicho eu tinha mostrado ele no shorts do do canal tipo antes de eu ter conseguido antes de ter lançado isso aqui tipo não tinha lançado nem pros gringos eu tinha trazido a notícia em primeira mão e cara eu postei aquele vídeo eu falei meu eu não vou conseguir aquilo eu não vou conseguir esse t-rex nunca e aqui está e é isso gente um t-rex espetacular a segunda melhor aquisição do ano aqui do canal e depois eu consegui o megão o megalossauro aqui está ele um dinossauro que foi bem carinho né o megalossauro lançamento desse ano da época evolution taquei o pau na época evolução mas também eu tinha falado que alguns dinossauros da época evolução se salva e um deles é o megalossauro porque é simplesmente o primeiro megalossauro da matel né então é um bicho bem especial e um dos dinossauros mais importantes de toda a história toda a lore da paleontologia uma figura muito bonita mesmo só acho que o preço é muito salgado esse megalossauro hoje em dia 200 reais pessoal é triste é triste demais cara 200 reais antigamente você comprava esse t-rex aí hoje em dia é um dinossauro de médio porte é triste mas é isso eu tinha comentado também fiz um vídeo falando dos problemas que está hoje em dia os preços dos dinos mas é isso aí o megalossauro é um dinossauro muito bonito que é um dos meus xodózinhos e também a gente conseguiu o t-rex fugido épico que aqui está ele o que fala desse tiranossauro rex pra mim é o t-rex mais bonito e o melhor da linha padrão só perde pro remode pessoal só perde pro remode cara que aquisição top essa aqui foi a terceira melhor na minha opinião do ano espetacular esse tiranossauro rex muito bonito e só eu que acho acho que vocês concordam também que é o melhor t-rex da matel da linha padrão tirando a remode né óbvio é muito bonito esse t-rex pelo amor de deus pessoal até o molde dele é bem magistral é muito magistral esse t-rex uma das melhores aquisição a terceira melhor do ano muito bonita fiquei muito feliz e estou feliz até hoje com esse bicho na coleção e o mostrar os os últimos e depois eu vou mostrar o dinossauro que você já conhece o conca rapaz esse aqui é raro viu eu nem tô achando ele que ele é pequenininho aqui ó do lado do carnotauro sand surge o concão aí pessoal um dinossauro raro pra caramba na matel muito difícil você conseguir nos dias de hoje e se você achar é por um preço bem absurdo eu tinha visto um conca desse mesmo usado por 300 reais na no mercado livre é absurdo né pessoal então eu tava precisando tipo de um conca mesmo da linha padrão eu já tinha o remode mas cara cara é bom ter dinos diferentes sabe de os tipo a mesma espécie só que de linhas diferentes entendeu a mesma coisa de eu ter um t-rex dessa coleção e depois tem um outro entendeu então foi a mesma coisa que esse conca uma figura muito bonita um dos melhores dinos da dino rivers para mim é o terceiro melhor dino da dino rivers minha humilde opinião eu tinha comentado nisso em um vídeo esse ano e antes de eu falar da melhor aquisição que vocês já sabem qual que é o último dino que a gente teve em 2024 que já vai fazer um mês cara como esse ano tá passando rápido pessoal é brincadeira é o terizino cara cara eu nunca imaginei que eu consegui esse dinos esse ano porque já era para eu ter conseguido terizino em 2023 ano passado eu não sabia que eu ia conseguir em um ano seguinte porque eu já disse para vocês pessoal eu preferi tanto que eu deixei até os dois do lado aqui e que nessa época eu preferi comprar o mega raptor do que o terizino que vamos ser francos foi uma boa escolha porque esse mega raptor não tem basicamente nos dias de hoje vendendo e aí eu consegui o mega raptor que se tornou uma figura bem rara e depois no seguinte eu consegui o terizino aí é espetacular dispensa comentários é um dos melhores dinos da matel um dos herbívoros mais bonitos da matel né o famoso mão de tesoura e é espetacular uma das melhores figuras do ano também que eu consegui e o último dino de 2024 foi o terizino espinossauro aí bonito hein ou tá bicho bonito melhor dizendo que a gente tem da linha padrão esse novo aí é bonito mas esse aqui não tem nem comparação enfim e a melhor aquisição do ano já era bem nítido já era muito bem de se esperar nunca imaginei que eu consegui um espinossauro pessoal ainda mais um desse um legacy simplesmente a melhor aquisição de 2024 tem nome e sobrenome espinossauro legacy collection pessoal olha olha isso é a melhor aquisição de 2024 porque não tem o que falar pessoal é simplesmente um espinossauro que é muito raio de você ter um espino é nos dias de hoje é muito raio de você ter um espinossauro até nos anos passados ainda mais um desse cara eu fico até sem palavras às vezes eu olho para esse espino e nem acredito que eu tenho ele sabe tipo como você olha e fala o que que você que tá fazendo aqui eu tenho isso é meu mesmo ou é sonho e esse aqui é uma melhor aquisição de 2024 e é o maravilhoso espinossauro legacy dispensa comentários pessoal dispensa uma figura espetacular e se vocês quiserem ver ele com mais detalhes né já que é uma figura usada dá uma conferida lá no unboxing review e sim o espinão ganhou é o melhor toy a melhor aquisição de 2024 tem nome e sobrenome espino legacy foi a melhor aquisição em primeiro segundo é de rex em terceiro o t-rex surgido épico em quarto eu vou colocar o teresino muito bonito e em quinto o é um mega porque eu cara esse mega eu gostei para caramba dele pessoal o mega é um dos meus dinos prediletos e enfim essas foram as minhas aquisições de 2024 e agora eu vou mostrar os dinos que você já conhece e tipo eu vou dar uma resumida porque é muitos né então é você já conhece também os dinos que eu tenho e eu vou dar umas resumida então bora lá mais um desafio aí porque é muito dinos começa por essa parte aqui pessoal você pode ver tem uns mini dinos tem uma trouxe rápido do pé que do oi que é muito bonito de metrodon um dinheiro da lego escuto salvo como eu já mostrei para vocês muito bonito também e to venator um dos dinos mais diferenciados da minha coleção muito bonito também o estevo o paquizinho esse paquizinho é clássico um paquizinho muito clássico quase todo mundo tem na coleção o Edmonto o Red né que recentemente virou a aura da franquia um dos xodos do pessoal o Stige bem antigo para caramba esse Stige aqui cara quando ele lançou tava na primeira temporada ainda de Recapamento de Brás que é um dos toys mais antigos que eu tenho da Mattel né muito bonitinho também o Velociraptor que vem com o Malcolm que eu nunca sou se reviu até hoje não sei porquê e é meu Velociraptor predireto da coleção esse aqui ele é muito bonito principalmente essa cor verde que é espetacular você já sabe azul e verde as minhas cores favoritas espinão né já falei muito dele lindo aqui tem um paque bem escondidinho um China muito bonitinho que é antigo um mini dino o jipe um filhote de triceratops que inclusive apareceu no foi um dos primeiros dinossauros a ter aparecido em Jurássica Santuário Clássico esses mini dinos que são bem famosos muitas pessoas têm Parasaurolopo um espinozinho o conca e o meu dinossauro predileto a espécie do meu dinossauro predileto T-rex tiranossauro rex e aqui eu deixo de cara eu deixo tipo de um jeito como você já pode ver aqui eu deixo de um jeito bem assim mesmo tipo eu coloquei os dois ápicos aqui entendeu para dar umas referências né mas eu deixo desse jeito aqui ó para mostrar os pequenos os médios e os grandão entendeu eu deixei um jeito bem diferente aqui comparado como eu organizava antes porque essa é uma das coisas que os corações tem que ter né criatividade também né óbvio aqui tem coisas pessoais tem o Homem-Aranha a fonte do meu Xbox o T-rex aqui e são coisas meu de pessoas normais né uma Evone uma luminária do meu time e coisas aí que as pessoas usam e o controle da Alexa enfim aqui embaixo é uma área que é bem interessante também que eu tava querendo mostrar para vocês eu simplesmente tem isso aqui pessoal olha que a realidade da época de domínio eu tenho esse aqui até hoje é muito raro esse aqui e era muito gostoso esse pirulito cara cara que saudade de domínio e o merchandising do domínio foi muito bom vocês podem ver tinha até pirulito será que vamos ter isso com o Rebirth tudo é possível o maravilhoso livro de Jurassic Park o livro que tem trocentos vídeos no YouTube que ficou muito famoso o assunto Jurassic Park livro recentemente esse ano aí temos concordar muitos canais fizeram o vídeo sobre o livro de Jurassic Park é algo que tipo merece muito destaque né porque é maravilhoso esse livro é espetacular pessoal muito bom mesmo e aqui do Burger King né do Dilopossauro no copo do do de Sunday se eu não me engano que eu tenho até hoje tem um remédio lá dentro isso aqui que é raro eu considero raro isso aqui pessoal e que eu vou ver Jurassic e olha olha aqui detalhe legal ó eu não coloquei até hoje pessoal até hoje eu sabia que você quer se tornar raro e eu nunca coloquei até hoje cara é antigo pra dedar esse aqui viu 2020 tá muito antigo e tá até hoje lacradinho e acabou jurásico marcou viu apesar de ser mais ou menos marcou enfim temos mais coisas aqui ó do Burger King né aquele jipezão de Jurassic Park que eu tenho até hoje e outras coisas pessoais aqui alguns livros meu um ovinho do Burger King o meu tripé e alguns outros livros aqui então eu tenho uns objetos pessoais e coisas do meu canal e algo que eu deixo adicional aqui aqui é uma área que eu deixo coisas raras entendeu tipo é bem raro mesmo algumas coisas aqui inclusive esse aqui que eu tenho até hoje de domínio enfim aqui do outro lado eu deixo alguns dinos e os Godzilla né aqui eu tenho os DVD aqui tem um cartãozinho do do Evangelion e fica no meio das coisas aqui é uma atualidade mesmo tem coisa de anime DVD só vocês podem ver Jurassic Park CD original do Rick Park DVD para ser específico do Legião Urbana tem muitas coisas aqui tem um estego de borracha lá no fundo que vocês conhecem a jaulinha do Tiranossauro Rex deixar aqui o carinho da Ascara aqui é o Godzilla de 2014 com muita pessoa fala conheceu na Godzilla não eu já esse para mim esse aqui é o único que eu quero ter na coleção é esse a Indominus da China que é uma Indominus aí que é importado muito bonita por sinal uma das primeiras Indominus uma da a primeira Indominus a segunda para ser específico que apareceu no universo do time D o Scorpius Rex que é o cara um dos melhores básicos de todos muito bonito espinozão básico a cabeça de T-rex de de Páscoa e o Zila lá do fundo ó o Zilazão que foi presente do de um dos canais parceiros DREOSAURO salve aí pro famoso DREOSAURO indorraptor um dos dinos mais lendários da minha coleção da Dino Rivers muito bonito o alossauro da rasbro um raptor verdinho mais um raptor verde eu tenho muitos raptores verde a blue do McDonald's um paquizinho uma outra blue aqui alguns legos a gente tem aqui também o pentaceratops que tá escondidão nem parece que esse bicho é imenso mas ele tá escondido o primeiro herbívoro que a gente viu o Jurássico Santuário foi esse aqui que tem um valor sentimental enorme tipo enorme parece um dinossauro simples e é esse só que foi um presente de um primo meu e eu coloquei em Jurássico Santuário foi o primeiro herbívoro literalmente que a gente viu junto com os personagens clássicos saudade de Jurássico Santuário e rapaz sério doido é o espino da rasbro window raptor de no trackers tá aí muito bonito que eu deixo ao lado da Indominus Rex que a grande e poderosa Indominus Rex que dispensa comentários o tanto que eu já falei dessa bichinha que vocês estão cansados todos os vídeos da minha coleção cara eu idolatro muito essa Indominus da Mattel muito mesmo teve uma época que eu falei que eu achava ela melhor que o Rick Hammonds para vocês terem uma ideia é um exige do Mac o Dilophosaurus da Lego a Indominus da Hasbro o espino de borracha que muitas pessoas têm o Baryonyx da Lego a Mamãe T-Rex da Era do Gelo uma customização ali bem antiga da bolota para quem conhece o canal deixa eu ver aqui dá para mostrar ali ela tá até daquele jeito para quem conhece o canal sabe muito bem quem é essa bolota deixa eu ver se eu acho mais uns aqui esse aqui que apareceu em Teja Santuário que é um Triceratops Azul e é isso que a gente tem aqui em cima a Red Rex é claro né que é um dos charms aqui enfim é que eu deixo um dinossauro tipo eu deixo a maioria dos Lego aqui e os dinossauros bem lendários aqui também aqui na outra parte já temos um maravilhoso teres dinossauro que tá aqui muito bonito ter e o carnotauro da Disney window Raptor do McDonald's um veículo lá do sete que eu esqueci de mostrar aquela hora você só trouxe rápido mas é o veículo visão que eu deixo alguns dinossauros em cima como esse T-rex de páscoa que esse T-rex é antigo em 2016 cara um T-rex robótico que apareceu no universo do time dele que inclusive morreu é acho que muito de vocês sabem disso então não é spoiler o Mega Raptor olha aí o Megazão lindão viu xodó tá xodó esse aqui um dos meus xodózinhos da coleção a Indominus da Lego né um Stygia eu vou ligar o flash aqui liguei para vocês verem melhor não pode gravar vídeos com flash mas vocês podem ver o Stygia cabeçudo ao lado da Indominus da Lego ali tem alguns chinassauros dois lobisomeossauros é aqui ó lobisomeossauro um dos personagens mais carismáticos do time dele o Triceratops do dinossauro rei que tá ali que tá bem difícil de mostrar ele mas tá ali ó o gabu o dinossauro rei que é original tá gente tipo é muito raro também um dos dinossauro mais raros da minha coleção que é o gabu o dinossauro rei só isso muito raro e ao lado dele tá um chinazinho do T-rex o Carnotauro azul muito bonito um dos meus xodózinhos também tanto por ser o Carnotauro que você já sabe o Carnotauro é um dos meus dinossauros favoritos e tanto por ele ser azul são dois fatores que fazem ele ser o meu Lego preferido ao lado da Indominus e em cima dele tá o giga-shed aí ó cê é louco isso aqui faz mil hein olha o queixo da criança vocês tinham farrado isso aí inclusive cê é louco olha isso é muito queixudo esse esse giga aí tá Matel é xodó dos meus xodós se eu for fazer um top 10 dos meus dinossauros preferidos da coleção ele tá no top 5 pessoal o giga eu acho muito apesar de ser o giga-shed eu gosto muito do giga é um dos meus xodózinhos da coleção muito bonito mesmo cara eu nem acredito que eu consegui esse bicho até hoje eu não acredito eu tinha conseguido ele uma promoção inclusive na época quase na época depois de um ano era recente né querendo ou não as linhas ainda mesmo passando um ano era recentes então dá para contar que era da época depois de um ano eu tinha conseguido ele depois que lançou um dos meus dinossauros preferidos eu amo esse giga-shed no antossauros tanto que ele aparece em todos os versões brinquedos todos que der eu coloco esse giga que é um dos meus xodózinhos não sei se vocês sabiam isso mas o giga sim é um dos meus dinossauros preferidos top 5 real eu prefiro ele do que alguns outros t-rex e olha que o t-rex é meu xodó e falando em t-rex temos o batini fighter que dispensa comentários esse aqui é lindo é um dinossauros bem especial que eu consegui ele no meu aniversário foi no meu especial de aniversário o t-rex batini fighter lindo para caramba imenso olha o tamanho dele de comprimento é maior que o giga estranho isso né mas ele é maior que o é maior que o giga enfim é desse lado temos esses aí esses camaradinhas aqui e o do meu favorito que tá aqui é o giga enfim encerramos essa parte aqui e é isso acho que eu já mostrei todos desculpa se eu esqueci de falar de algum descendo aqui engraçado eles de cima enfim aqui temos o vilão o vilão mais mais lendado do time d a indominus rex a de jomar que é imensa é o maior dino da minha coleção em todos os aspectos comprimento e a altura é enorme essa aqui que eu costumizei na época inclusive para série do time d e deu certo graças a Deus só porque tipo eu tinha pintado ela desse jeito para ela ser o dinossauro vilão do universo time d e eu não sabia que vocês iam gostar tanto e vocês gostaram é o vilão mais épico o vilão mais icônico do universo do time d para quem gosta do universo do time d sabe muito bem com dor de cabeça esse vídeo causou e vinha um dinossauro um dos dinossauros mais importantes do canal eu ia falar o dinossauro mas não é um dos mais importantes entendeu ele o indo a raptor são os mais importantes que graças a esses caras que o canal explodiu tudo começou com eles e depois veio essas belezas da amatel mas tudo começou com eles e é um dinossauro que eu tenho um valor sentimental enorme enorme mesmo e assim domingo não é diferente apesar de eu ter aquela dali tudo começou com ela pessoal com essa aqui então essa aqui é a verdadeira indominus rex do canal do raptor estúdios bonito né tem uma loja toda enfim muito bonita assim domingo também aqui é tem um estegossauro tava na hora de eu ter um estegossauro que eu consegui em 2023 né no finalzinho tava na hora de eu ter conseguido estegossauro na coleção só tá faltando um triceratops é muito bonito que é de falham kingdom esse estegossauro é o carnotauro meu xodóro o sand surge o carnotauro é todo o carnotauro que eu tenho na coleção é meu xodóro mas esse aqui em especifico é o meu favorito da coleção em termos de carnotauro que é o sand surge eu adoro o carnotauro pessoal eu adoro mesmo o conca muito raro um dos melhores dinos da dino rivers um outro carnotauro que esse aqui é bem interessante eu vou até tirar ele aqui porque esse aqui é um dos carnotauro carnotauro que mais chegam perto dos carnotauro cientificamente corretos na vida real porque o carnotauro da vida real basicamente é desse jeito aqui mesmo pessoal desse tamanhozinho nem escala entre aspas as pernas finas né o crânio desse tamanho então esse aqui é um dos carnotauro da matéu que mais chega cientificamente correto comparado aos outros os outros é monstro entendeu e é isso alguns são chinas um touro da do mcdonalds o t-rex mega mordida um dos meus dias favoritos da coleção também o meu primeiro rex da matel tem um valor sentimental enorme o trash nitro que o que que fala desse tanque esse aqui eu chamo de tanque cês sabe né muito bonito esse t-rex espetacular pessoal olha olha você é louco muito bonito mesmo o giga básico né o sand search pra ser específico um anquilossauro que inclusive é da matel só que da imaginex e é um dos mais antigos da minha coleção viu quando eu consegui ele tava até na copa de 2014 se não me engano enfim uma arminha de tiranossauro alguns legos alguns chinas deixa eu ligar o certo acho que vocês podem ver alguns chinas zekron olha o zekron do time de solitário aqui ó o zekron que é uma bagunça também que tem pokémon aqui tem lego que tem tudo essa aqui foi a penúltima parte da minha coleção agora vamos mostrar a última que você já podem ver tem um alossauro tem o t-rex da rasbro branco inclusive vamos comparar olha esse pé aqui pessoal inclusive tá no canal porque a rasbro deu errado e a matel deu certo mas esse aqui já é um dos mais motivos também olha o pé do t-rex da rasbro comparado com o da matel preciso falar mais alguma coisa pessoal acho que não preciso falar mais nada inclusive dá uma conferida lá naquele vídeo que é um vídeo muito interessante mas esse t-rex aqui é um dos meus favoritos e é rex do time de né também um dos dinossauros mais importantes a gente fica zoando de vez em quando causou um bandasmo mas esse aqui foi um dos dinossauros mais importantes da minha coleção e também do canal um específico do canal porque é rex do universo do time de até hoje mesmo conseguindo vários t-rex eu nunca substituí de boneco nunca eu sempre usei a verdadeira rex em que essa aqui do time de mesmo conseguindo outro cheque eu poderia fazer tipo substituir o boneco mas não eu decidi manter isso aí até hoje até hoje é a bom e velha rex do time de né para quem gosta do time de sabe que eu tô dizendo uma parasauro lofo um triceratum de borracha o t-rex dinoscape que é o meu dinossauro predileto da coleção esse aqui é meu dinossauro favorito da coleção pessoal até hoje é um dos meus dois dias de rex prediletos por vários motivos e um dos principais um dos pontos mais fortes que lembra muito o animatrônico da rex de 93 é um dos pontos mais fortes de fazer que ele seja meu dinossauro preferido da coleção é esse aqui o meu xodózinho o meu xodózinho master tanto que eu deixo ele até aqui na em último aqui entendeu porque ele é meu predileto eu quero deixar em mais segurança que eu não sou possível nem vim coisa de colecionadores é a blu básica e então é muito engraçado o sábado de frente que inclusive cara nem usa isso aqui no meus versões brinquedo até hoje eu nem sabia eu nem sabia que eu tenho uma blu básica porque eu nem uso ela muito no meu sábado que ele mais quem sabe uma transformação a do time de terra e ela seja essa aí ele vir um t-rex antigo para dedéu esse aqui de borracha da mesma coleção que aquele ticeratops aquele dele como você já sabe eu já falei diversas vezes o meu primeiro dinossauro da coleção né você já sabe e esse triceratops encerramos com esse triceratops de borracha que vocês também conhecem então eu não vou falar tipo da lore toda porque você já conhece muitos aqui enfim pessoal essa aqui é a minha coleção de dinossauros e é minha coleção de 2024 a coleção atualizada e é isso gente como o ano passou rápido o ano mais lendário de todos tá de coleção de tudo até do canal cara que ano importante já estamos chegando aí no finalzinho esse ano passou voando e foi eu vou falar isso tudo na retrospectiva tá pessoal eu mas eu vou dar uma prévia o canal cresceu pra caramba esse ano pessoal não tá escrito velho é muito muito absurdo que aconteceu com o canal esse ano no bom sentido eu vou deixar tudo isso pra falar na retrospectiva mas enfim o ano mais lendário da minha coleção em todos os aspectos pessoal e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso gente fala aí nos comentários qual dinossauro foi mais lendário vocês concordam comigo o tópico que eu fiz dos dinossauros mais lendários na minha coleção e é isso gente muito obrigado por ter assistido e é isso da apta de estudos aqui até a próxima fa-lou e aí e aí Obrigado.